Então, o que seria uma artrose? Uma primeira definição, uma definição mais simples. Então, a artrose é um processo degenerativo, articular, e ele se torna crônico. E ele vai tendo uma evolução que a maioria das pessoas, apesar das dores importantes, elas ainda conseguem manter uma atividade. A localização da artrose que provoca uma maior falta no trabalho é a da artrose lombar. Então, onde é mais incapacitante, no quadril também. Então, nós vamos ter aí uma situação onde, apesar dela ser crônica, a dor aguda pode aparecer, dependendo da localização, dependendo da compressão que essa artrose faz, o que acontece. Então, isso vai provocar uma situação que vai interferir no psicológico do paciente, vai interferir no sociológico, vai interferir na parte econômica também. Então, é uma situação que realmente provoca um choque na vida da pessoa, se ela se tornar mais agravante. Então, a artrose na coluna vertebral, ela afeta principalmente as articulações intervertebrais, interaporfisárias, que em laudos radiológicos vem muito interfacetárias, é a mesma coisa, e vai provocar uma perda da cartilagem articular e alteração no osso subcondral, ou seja, o osso que fica abaixo da cartilagem. Então, além da cartilagem, além desse osso subcondral, compromete também sinóvia, compromete a cápsula, ligamentos, disco, nervos, vasos. Então, é uma situação muito abrangente. A causa mais comum em relação às artroses da coluna, são o processo de envelhecimento, e esse processo de envelhecimento, ele vem se instalando pouco a pouco. Então, todos nós, em algum momento da vida, nós vamos sofrer de artrose.